Hello ladies and gentlemen, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha do pó translúcido da Sasha Cosmetics que é o Buttercup Satin Powder que é um pó muito famosinho, usado pelas gringas então se vocês querem saber o que eu achei deste produto, venham comigo Então gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço o baking e desta vez eu vou testar o pó translúcido da Sasha Cosmetics que é um pó muito famosinho lá das gringas e é um pó também um preço bom esse aqui é um dupe do Banana, do Benay e vamos lá o que a marca diz também é que ele não estoura no flash ou seja, não tem flashback e também não tem cheiro é hipoalergênico e também... mais o que? e a quantidade que vem nele são 35 gramas, tá? é... como que eu vou aplicar? como vocês podem ver, ele já tá aberto, né? eu abri aqui, ele vem com esse plastiquinho eu não gosto muito de tirar esse plástico porque eu só tiro só um pedacinho e... na pele eu tô usando a base da The Ordinary e o corretivo que eu apliquei foi o corretivo da Makeup Evolution que também breve eu vou fazer a resenha aqui pra vocês tá? é... tô aqui botando aqui ele é bem amarelo tá? é... como eu já havia comentado eu não gosto muito de usar um pó super amarelo pra... pra fazer o bake mas a gente tá fazendo a resenha aqui eu, se eu fosse usar no meu dia a dia eu misturaria esse pó com um pó um pouco mais escuro, mais alaranjado né? misturaria com o Siena da Benay, por exemplo e... vamos lá eu vou usar aqui a esponjinha tá? essa esponja aqui é a minha esponja da MAC e eu vou... ela tá... levemente úmida levemente úmida então, ó, aqui já gruda bem o pó e aí, ó, eu peguei como ela tem esse biquinho é mais fácil até pra poder fazer o... o local certinho aí eu vou aplicando o baking, gente, nada mais é do que aquela técnica de cozimento onde a pele, ela começa a absorver o pó deixando, assim, essa parte do iluminado mais bonito, a pele mais lisinha, tá? é... o único detalhe do baking é que quem tem pele muito seca às vezes não consegue fazer muito o baking por quê? porque acaba craquelando muito quando a pessoa tem muita linha de expressão porque a pele da pessoa, ela é seca então, assim, o baking, ele ajuda a segurar o corretivo no lugar é... dura mais fica um iluminado mais bonito a pele mais lisinha mas... quem tem a pele seca pode acontecer isso aí, tá? então, eu apliquei aqui vou selar as áreas onde eu passei o corretivo usando o pó na boca e no bigode chinês uma dica, gente vocês que tem bigode chinês assim como eu se vocês querem minimizar o bigode chinês, tá? faz um baking no bigode chinês é um jeito bem bom de minimizar esse acúmulo, tá? então agora vou deixar aqui a pele absorver um pouquinho e depois de absorver ele... essa absorção é... alguns minutinhos, tá? você vai deixando aqui que vai... você vai ver que a pele vai puxando o pó, sabe? e depois a gente só retira o excesso, tá? enquanto isso eu vou aplicar um outro pó do meu tom de pele que eu vou usar aqui o 260 médio particular da... da linha Fit Me da Maybelline pra selar o restante do meu rosto, tá? e também não deixar a maquiagem tão assim amarela vou aplicar aqui bem um pouquinho no meu olho pra tirar o vinco do corretivo da base aplicar no restante do nariz e eu vou retirar agora o excesso ó tá aqui o iluminado vamos aplicar um pouquinho do contorno, né? porque o iluminado quando ele fica muito power e você não bota um contorno não bota um blush parece que tá faltando alguma coisa vou usar esse pó pra contorno aqui que é o Carob da Anastasia Beverly Hills do kit de contorno vou aplicar com o meu pincel chonfrado da Macrylan que é o que eu uso sempre que é o B102 se eu não me engano eu não sou muito de aplicar contorno no nariz, gente eu normalmente eu só ilumino olha eu já posso dizer pra vocês que o contorno já deu uma uma boa diferença então agora vamos ao teste do flashback pra ver se esse pó estoura no flash vou deixar aqui a foto pra vocês então, gente como vocês viram aí na foto o pó não estourou inclusive eu achei até que ficou um iluminado bem bonito tá ele é um amarelo assim ele é mais amarelo do que o pó da Benay tá isso eu posso falar pra vocês que ele é um amarelo mais é um amarelo mais mostarda eu diria o Benay ele já é um pouquinho mais clarinho tá é achei que os meus poros ficaram bem disfarçados quando eu falo disfarçado é que aonde houve a aplicação do pó eu senti que o poro ficou um pouquinho mais fechado deixando a aparência da pele mais lisinha tá e esse pó eu comprei com a Lully Makeup tá eu vou deixar o preço aqui embaixo que eu comprei com ela e é isso gente essa é a resenha do pó translúcido da Sasha Cosmetics que é o Buttercup Satin Powder espero que vocês tenham gostado da resenha tá ok se vocês já testaram o produto deixa aí abaixo nos comentários o que vocês acharam e deixa aquele seu like se inscreva no canal por gentileza tá porque vai me ajudar bastante não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos tá ok e aproveitem para me seguir nas redes sociais fiquem com Deus grande beijo e até a próxima tchau 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 Tchau